O que é o Malaya? Ei, eu acho que é o Tecão. Ei, alguém desconhecido pra quem é o Malaya? É esse outro mundo. É. É. É, o cara é o outro mundo. É, o cara é o outro mundo. Ele é malandro. É o bingatuno. Ele é quem aqui. Ele é quem? Ele é quem? Eu vou desconhecer. Ah, 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 ah. Algo desconhecido. I don't know why you talk about me. That life on this body belongs to me. I don't mind if you like to hate me. So please give me a favor, don't talk about my life. Yeah, yeah, hey. Don't talk about my life. Yeah, yeah, hey, hey. Don't talk about my life. Hey, you don't talk about my life. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.